Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu e a produção viemos aqui no Parque da Deveza e a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma apresentar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vinda aqui para Portugal e seis pontos de dificuldades que a gente enfrentou para você se preparar aí que provavelmente vai ter um dos pontos que a gente falar vai ser o seu caso. Eu até te desafio, se a gente falar nenhum ponto que bata com o seu, te desinscreve do canal. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Bora lá? Olha, o primeiro ponto e é um dos que mais impactam é a ansiedade. E o que eu falo para vocês? Quando a gente decide vir para Portugal, vocês provavelmente estão vendo esse vídeo porque vocês gostam de consumir conteúdo daqui. Então a gente fica naquela de procurar vídeo, procurar vídeo de cidade, procurar vídeo de preço e quanto mais vai passando, mais vai aumentando a ansiedade. Na hora que você decide, eu vou para Portugal, você já fica com vontade de ir na outra semana comprar a passagem e já vir para cá. Isso aconteceu comigo e com a produção. A gente fez um processo quando a gente decidiu vir para cá para realmente a data que a gente comprou a passagem foi uma data longa, do início ao final para chegar aqui. E como é que a gente conseguiu vencer essa etapa da ansiedade? Com o planejamento. E é isso que eu aconselho a vocês. Marque no seu planejamento a data que você quer ir e o que você precisa fazer para chegar bem aqui. No caso, comprar passagem. Quando você vai comprar passagem? Dinheiro. Quanto você pensa em economizar para vir para cá? Fazendo o planejamento, por mais que você fique com muita vontade de vir para cá, você consegue controlar um pouquinho esse sentimento que muito atrapalha a gente na hora da mudança. Olha, outro problema que você pode encontrar na sua viagem para cá é o financeiro. Inclusive, eu recebo muitas mensagens aqui de pessoas. Álvaro, eu estou com 2 mil euros. Dá para eu viajar? E eu já até tenho um vídeo de custo de vida aqui para um casal, para uma pessoa solteira que chega ali na faixa de mil euros. Ou seja, uma pessoa com 2 mil euros, em dois meses acabou o dinheiro dela. Então você vai chegar aqui e já vai ter que sair desesperado por um trabalho. E isso pode acabar fazendo com que esse seu primeiro momento, os seus primeiros passos aqui em Portugal já sejam um pesadelo. Porque você vai ficar com aquela pensando toda hora, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego, eu preciso arranjar um emprego, senão eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que voltar para o Brasil. Então é bom você fazer um planejamento financeiro. Pegue aí quantos meses você ainda tem até a sua viagem aqui e saia aguardando todo mês um pouquinho. Inclusive, foi o que eu e a produção fizemos. Tinha uma casa de câmbio do ladinho do meu trabalho. Então todo mês eu tirava uma parte do meu salário, ia lá, comprava em euros. Então facilitou muito, porque na nossa mudança para cá, como a gente fez um planejamento de praticamente 3 para 4 anos, todo mês eu comprando euros, a gente conseguiu trazer um valor considerável e chegou aqui com tranquilidade. Então tome cuidado com a parte financeira, porque ela pode sim fazer a sua viagem, a sua mudança se tornar um pesadelo. Mas um ponto de dificuldade que você vai ter, que parece até brincadeira, é abrir conta em um banco português. Para quem não é do Rio ou de São Paulo, que tem um escritório do Banco Milênio lá, para quem mora em outras regiões, fica um pouco difícil de abrir conta. Hoje os bancos, eles não estão abrindo de forma digital. Normalmente você precisa já ter um comprovante aqui de Portugal mesmo, ou a manifestação de interesse. Eles exigem isso. A maioria dos bancos aqui em Portugal exige isso. Ou seja, você que está no Brasil, está fazendo o seu planejamento, você sente uma dificuldade grande de abrir conta em um banco aqui. Inclusive citei para vocês que eu ia na casa de câmbio e comprava os euros, era porque eu não conseguia abrir a conta. E passei praticamente três anos fazendo esse processo, até que veio a questão lá da doença mundial, e que os bancos tiveram uma dificuldade para abrir conta, porque não estava tendo o atendimento ao público. Teve que ser de forma digital. Então eu e a produção, a gente fez uma entrevista toda por forma digital, e conseguiu abrir no Banco Atlântico. Depois disso ficou muito mais fácil de a gente mandar o dinheiro, só que provavelmente hoje os bancos já não estão fazendo mais isso. Já voltaram com todas as dificuldades. Só salientando aqui, com certeza vai ter uma ou outra pessoa, não consegui abrir dessa forma. O que eu estou mostrando para vocês é que não é fácil. Você consegue abrir conta, mas não é fácil. Então se planeje para enfrentar essa dificuldade também. E agora, acho que o top 2 de dificuldade, que são dois inclusive um, que estão interligados, que é arrendamento e emprego. Por que eles estão interligados? Porque muita gente pensa, eu vou procurar um arrendamento onde eu conseguir emprego. Ou então, será que eu, arrendando naquele lugar, eu vou ter emprego? Então eles estão juntos, unidos de mão dada a essas duas dificuldades. Eu e a produção, quando a gente fez a nossa pesquisa de cidade, a gente se importava muito se o local tinha emprego. E eu tenho certeza que também acontece com a maioria de vocês isso. Vocês procuram regiões que tenham colo industrial, que tenham um turismo grande, que exatamente aumenta as chances de você ter uma oferta de emprego, e que você possa trabalhar. Claro que tem pessoas que já vêm com aposentadoria, que já procuram cidades mais praianas, mais muito voltadas para o turismo, e que querem apenas descansar. Mas eu acho interessante, na busca de vocês, vocês levarem em consideração isso. Inclusive, aqui no canal, quando a gente visita uma cidade, eu mostro o polo industrial, falo um pouquinho sobre empregos. Exatamente porque eu sei que, quando vocês procuram uma cidade, vocês querem ter esse tipo de informação. Então, se você está gostando do conteúdo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, e deixe um comentário aqui, para eu saber que cidade vocês estão pensando hoje, em vir morar aqui em Portugal. Quero saber se vocês estão querendo mais para o norte, mais para o sul, para eu ter uma noção de que cidade vocês buscam. Ah, e fazendo um parêntese, na dificuldade do arrendamento. Hoje, como é que funciona o arrendamento aqui em Portugal? Normalmente, os proprietários dos imóveis, eles exigem as duas calções, os dois rendas adiantado, mas exigem também o imposto de renda português, e um fiador. Então, há uma grande dificuldade de você chegar aqui em Portugal, e conseguir um arrendamento. Por isso que, no primeiro tópico, que eu falei para vocês, ah, vem com 2 mil euros, é possível? É praticamente impossível. Porque você não vai conseguir arrendar um local. Claro que você acha, por aí, pessoas que não exigem isso. Mas, de cada 10 pessoas, provavelmente uma ou duas vão fazer isso. Pela quantidade de pessoas que vêm para cá, não é suficiente para suprir essa demanda. Então, no seu planejamento, fazendo uma observação aqui, do planejamento de arrendamento, juntando com o planejamento financeiro, juntem um valor suficiente para vocês apresentarem uma proposta mais robusta, na hora que vocês forem arrendar. Eu e a produção passamos por isso. Eu já falei em outro vídeo, que a gente teve que adiantar 14 meses o que o seu Madruga devia lá para o seu Barriga. No Chaves, 14 meses de aluguel, a gente teve que pagar os 12 meses o ano interino, e mais dois meses de calção. Porque quando a gente visitou o apartamento, já tinha outras três propostas, inclusive iguais, da pessoa apresentando 12 meses, e mais as duas calções. Então, para vocês verem como está a concorrência de arrendamento. E faço uma outra observação para vocês. Se vocês tiverem alguém da confiança de vocês que faça relocation, dependendo de valores, eu acho interessante vocês verificarem essa possibilidade para chegar com a família de vocês já com um local para arrendar. Não estou falando isso porque eu faço relocation. Eu estou falando isso porque quando eu cheguei aqui, eu não quis contratar esse serviço, e eu aluguei três semanas no AirBnB. E durante essas três semanas, eu acordava às seis da manhã e ficava até oito da noite visitando cidade à procura de arrendamento. E o último ponto que eu posso falar para vocês se prepararem, é a dificuldade de morar longe da família e dos amigos. Eu e a produção, a gente já morava longe dos nossos familiares, porque eu fui transferido do meu trabalho. Então, a gente já, vamos dizer assim, fez um test drive em morar longe de todo mundo. Então, a gente não teve tanta dificuldade. Mas eu vejo muitos amigos nossos que sentem saudade da família no Brasil. da mãe, dos primos, dos amigos, de estar saindo assim em família, daquelas reuniões no final de semana. Então, isso acaba pesando um pouco e às vezes é um dos motivos que levam a pessoa a voltar. Então, tenham em mente isso. Não é fácil você morar sozinho. Ainda bem que hoje a tecnologia já permite a gente fazer até videochamada. Então, isso acaba amenizando um pouquinho a saudade. E a passagem para o Brasil é mais cara do que muitas vezes você fazer um cruzeiro aqui na Europa. Tenham em mente que realmente não vai ser fácil você estar fazendo esse bate e volta lá no Brasil. Principalmente se você for uma família grande, o custo vai ser muito alto. Então, se preparem psicologicamente para isso. Nem sei se é muito possível fazer isso, mas tenham em mente que vai ser uma dificuldade que vocês vão encontrar na mudança de vocês para cá. Se você vem em uma família grande, normalmente é mais fácil você ir com filhos, você ir com esposa, você ir com marido. É mais fácil você amenizar essa saudade e ela fica mais difícil se você vem sozinho. É mais um ponto para vocês terem atenção. Esse vídeo foi mais um formato de conversa, um formato como se fosse um podcast. Se você quiser, pode até só ouvir o vídeo. Não precisa estar vendo as imagens. Foi mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho, se aproximar, ver que a gente também tem dificuldade que a gente enfrenta. não é tudo um mar de rosas aqui. Então, a gente tem umas dificuldades na nossa mudança e para vocês se prepararem. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. Já vou ficar muito feliz. A produção também está mandando um abraço e até o próximo vídeo.